Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e hoje é quinta-feira, 1º de agosto. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Banco Central reduz taxa de juros da economia para 6% ao ano. É o menor índice da série histórica. Governo lança hoje o programa Médicos pelo Brasil. 20 mil profissionais vão ser capacitados para atuar nas regiões mais carentes. E veja também, Brasil segue conquistando medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Lima no Peru. Ontem foram mais 4 ouros. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu por unanimidade reduzir a taxa Selic a 6% ao ano. A Selic é a taxa básica de juros da economia e o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle. A taxa não era alterada desde março do ano passado, quando chegou em 6,5%. O corte de meio ponto percentual leva agora a Selic ao menor patamar da série histórica do Banco Central, que começou em 1986. A redução da Selic deve influenciar no aumento do crédito, que fica mais barato quando a taxa básica de juros da economia também está mais baixa. Além disso, a redução a 6% ao ano foi possível porque a previsão dos índices de inflação está abaixo de 4% até 2021. E o desemprego no país caiu para 12% no segundo trimestre deste ano. A queda foi de 0,7 ponto percentual. Números do IBGE mostram que a população ocupada também cresceu. E o número de trabalhadores com carteira assinada registrou a primeira alta desde 2014. O mercado de trabalho brasileiro mostra um avanço bastante expressivo em termos de volume de ocupação. A população ocupada cresceu no ano 2,6%. Esse é o maior resultado, a maior variação da série desde o início da pesquisa em 2012. Outro destaque que a PNAD contínua do IBGE traz é o aumento expressivo da carteira de trabalho na comparação trimestral. Depois de 20 trimestres, ou seja, depois de 5 anos, a carteira de trabalho volta a subir, mostrando um resultado bastante favorável no mercado de trabalho. O Brasil deu início às negociações de um acordo comercial com os Estados Unidos. Vamos ao Palácio do Planalto. A repórter Luciana Colares de Holanda tem as informações. Olá, Luciana. Bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, Renata. O Brasil começou a negociar oficialmente um acordo comercial com os Estados Unidos. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro recebeu aqui no Palácio do Planalto o secretário de Comércio norte-americano, Wilbur Ross Jr. A reunião durou pouco mais de meia hora. Segundo o presidente Bolsonaro, foram discutidas novas formas de aumentar a cooperação, o comércio e os investimentos entre os dois países. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, esse acordo ajuda a abrir os negócios brasileiros para o mundo. E na reunião entre o ministro Paulo Guedes e o secretário norte-americano, eles discutiram inclusive o mercado da cana-de-açúcar e do etanol. Vamos ver. Eles têm interesse, por exemplo, em trazer o etanol para cá. E nós temos tecnologia flexível, que pega a cana-de-açúcar e faz ou o etanol ou o açúcar. Então, para a gente poder abrir, para eles entrarem com o etanol, que é muito bom para o Brasil, porque chega aqui com 30%, 40% mais barato do que o nosso etanol. Mas, por outro lado, a gente tem que usar a nossa tecnologia flexível e botar o açúcar lá. E aí eles têm um problema do açúcar lá. Então, eles têm que abrir espaço para o nosso açúcar para a gente poder abrir o espaço com o etanol. E o presidente Jair Bolsonaro lança daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto o programa Médicos pelo Brasil, que vai substituir o Mais Médicos que existia desde 2013. A cerimônia vai ser às 11 horas da manhã. O novo programa continua tendo a mesma meta, que é de interiorização de médicos pelo país, especialmente nas regiões mais remotas e desassistidas. O programa também quer intensificar a formação de profissionais médicos especialistas em medicina da família e comunidade. E uma das principais novidades do Médicos pelo Brasil é a contratação de profissionais pelo regime de CLT. Antes, os contratos eram temporários, com duração de até três anos. E o salário, que hoje é de R$ 11.800, também deve aumentar. A seleção para esse novo programa vai ser feita, segundo o governo, por meio de uma prova objetiva. A expectativa é manter a cerca de 18 mil vagas em mais de 4 mil municípios. Renata? Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E os Estados Unidos nomearam oficialmente o Brasil como um aliado prioritário extrotam. O título é dado a países que não são membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte e que passam a ser considerados aliados militares dos Estados Unidos. Sobre esse assunto, vamos conversar com Ricardo Ferraz. Ricardo, bom dia para você. O que isso significa? Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Brasil passa a fazer parte, Renata, do seleto grupo de 17 países que são considerados parceiros estratégicos da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Pelo Twitter, o Ministério da Defesa comemorou a decisão que foi tomada depois da visita do presidente Jair Bolsonaro a Washington. A OTAN reúne principalmente países da Europa Ocidental e da América do Norte, mas os integrantes podem nomear aliados em outras partes do mundo, inclusive aqui, no Atlântico Sul. Foi isso que fez o presidente americano Donald Trump ao nomear o Brasil como aliado preferencial fora da OTAN. No comunicado ao Congresso americano, Trump afirmou que a medida foi tomada em sinal de reconhecimento mútuo dos países em aprofundar a cooperação do setor de defesa com os Estados Unidos. O comunicado já foi encaminhado para o Departamento de Estado pelo presidente americano. Na prática, é um primeiro passo para parcerias estratégicas que podem render cooperação militar no futuro. O Brasil se torna comprador preferencial de equipamentos e tecnologia dos Estados Unidos, pode participar de leilões organizados pelo Pentágono para vender produtos militares brasileiros e ganha prioridade para promover treinamentos com as Forças Armadas norte-americanas. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. E o assunto agora é turismo. Aumentou o número de profissionais e o de empresas do setor que se registraram no Cadastur, que é o cadastro dos prestadores de serviços turísticos. Vamos ao Rio de Janeiro. Quem traz os detalhes para a gente é Tiago Pimenta. Bom dia, Tiago. Bom dia, Renata. O número de profissionais que prestam serviços no setor do turismo cresceu 16% entre janeiro e julho deste ano. São mais 12.500 novos prestadores de serviços formalizados. As agências de turismo e os serviços de hospedagem respondem pela maior fatia desse aumento. O Cadastur é um instrumento do governo federal para regular e fiscalizar os serviços ligados ao turismo. O cadastro é obrigatório para agências de turismo, meios de hospedagem, organizadoras de eventos, parques temáticos, transportadoras turísticas e também para os guias de turismo. Os empreendedores que têm esse cadastro também podem participar de programas de qualificação e infraestrutura, podem ter acesso a financiamentos, além de apoio em eventos, feiras e ações do Ministério do Turismo. O cadastro também pode ser consultado pelo turista antes da contratação dos serviços. O endereço é www.cadastur.turismo.gov.br. O registro é online, gratuito e deve ser renovado periodicamente. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Thiago. O recesso legislativo chega ao fim e deputados e senadores voltam à Brasília. A Câmara deve tentar concluir a votação da nova Previdência com a aprovação da proposta em segundo turno. Quem traz os detalhes para a gente é Selma Dias. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia a você. Bom dia para quem nos assiste também. Olha, é um retorno simbólico, sempre aí no primeiro dia de agosto, mas dessa vez caiu aí numa quinta-feira, que é quando os parlamentares costumam retornar para os estados. Em função disso, nós só teremos casa cheia mesmo na semana que vem, que é quando a reforma da Previdência volta à pauta. Os deputados, eles querem votar esse texto em segundo turno já a partir da próxima terça-feira. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e da República, Jair Bolsonaro, conversaram sobre isso nos últimos dias e a expectativa é que esse texto passe com muita facilidade aqui na Câmara e siga para o Senado. Lá, a tramitação deve durar entre 45 e 60 dias. A inclusão de estados e municípios deve voltar para o debate, mas será tratada por meio de uma PEC paralela, como já havia sido acordado. E aí, vencido esse assunto, o Congresso volta a discutir uma outra pauta de interesse, que é a reforma tributária. Já tem duas propostas tramitando, uma no Senado, a outra aqui na Câmara, que está mais avançada, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, promete enviar um terceiro texto em nome do governo. O foco é a simplificação do sistema tributário com a criação do imposto único e a tendência é que em algum momento essas três propostas sejam, então, unificadas. Fora isso, Renata, 11 medidas provisórias na pauta e também uma infinidade de projetos de lei aguardando a análise dos parlamentares. Volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações. Subiu para 62 o número de mortos na briga de facções no Pará. Quatro presos foram mortos ontem durante a transferência dos envolvidos no massacre no presídio de Altamira. Quatro presos que participaram da briga entre facções no presídio em Altamira foram mortos durante a transferência entre as cidades de Novo Repartimento e Marabá. Ao chegarem ao destino, os agentes encontraram os detentos mortos por sufocamento em duas celas dos caminhões que faziam o transporte. Os detentos eram da mesma facção, viviam juntos nas mesmas celas e foram comparsas no confronto entre as facções no presídio de Altamira. Criado uma força-tarefa para investigar as circunstâncias das mortes, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que o isolamento de presos e o treinamento de agentes penitenciários são a solução para acabar com a guerra entre facções nos presídios. O remédio para isso é isolar as facções, não é colocar criminosos soltos, não se resolve o problema do crime, exatamente esses crimes violentos, simplesmente libertando esses presos, nós temos que sim isolar essas lideranças criminosas. Do outro lado, nós enviamos uma força-tarefa de intervenção penitenciária a pedido do governo para auxiliar não só no trato desses presos, mas principalmente no treinamento de agentes penitenciários que o governo do estado está com o concurso finalizando. O governo federal estuda mudar a forma de monitorar o desmatamento na Amazônia. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se reuniu com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e também técnicos do INPE e do IBAMA. Segundo o ministro, o sistema que usa imagens de satélite tem apresentado inconsistência e duplicidade, por isso ele defende que é preciso aprimorar os dados para melhorar a fiscalização. Há um espaço muito grande para melhoria do trabalho de identificação e de alertas de desmatamento para fins de fiscalização e controle. Essa melhoria se dará em trabalho conjunto do IBAMA com o INPE, o INPE que é, com relação ao DETER, um fornecedor de informações importantes para o sistema do IBAMA, mas que precisa ser aprimorado através de um monitoramento praticamente diário, com alertas diários que pautem, que orientem a fiscalização do IBAMA contra o desmatamento ilegal. Vamos falar de esporte agora. A ginástica artística se despediu do PAN 2019 em Lima, no Peru, com chave de ouro. No último dia de disputa, mais medalhas no masculino e no feminino. Foi a melhor campanha da modalidade na história dos jogos. Francisco Barreto foi perfeito na barra fixa e conquistou mais um ouro para o Brasil. A medalha de prata ficou com Arthur Nori. A pose para foto dos dois foi em grande estilo. A ginástica feminina também conquistou medalhas. O destaque do dia foi o bronze de Flávia Saraiva, no solo. Flavinha já havia conquistado medalhas de bronze por equipes e no individual geral. No quadro de medalhas, o Brasil continua na terceira colocação. Até agora, são 40 medalhas no total, 18 de bronze, 10 de prata e 12 de ouro. Dessas 40 medalhas do Brasil, 30 tiveram a presença de integrantes do programa do Bolsa Atleta, da Secretaria Especial do Esporte e do Ministério da Cidadania. O incentivo do governo federal beneficia 11 modalidades diferentes, entre elas taekwondo, triatlo, handball feminino, ginástica artística. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Ótima quinta-feira e até amanhã. Fique com imagens de cartões postais do Brasil aí que tem apresentado bons resultados. Tchau, tchau!